Oi gente, tudo bem? Hoje damos início ao projeto Elas, que a minha prima está fazendo com a Oncovalle, tá? Realizando um sonho aí, e hoje vamos dar início a esse sonho, né? Hoje vamos começar fazendo a prova de roupas das pacientes para o ensaio, que vai ser topíssimo, tá? Estamos nós e nossa equipe aqui, que eu já já mostro para vocês, tá bom? Encanto, leveza e autoestima. Elas. Realização de um sonho profissional que surgiu através das minhas vivências com as mulheres atendidas por nós da Oncovalle. Cliques, poses e muitos sorrisos. Além de destacar a beleza, o ensaio fotográfico para essas mulheres são mais. Significa muito mais. Significa celebrar a vida. Narração anterior feita pela assistente social da Oncovalle, Tawane Cristina. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que é a Oncovalle. A Oncovalle é uma entidade que realiza o trabalho de assistência às pessoas que estão em tratamento contra o câncer, atende todo o Vale do Ribeira e é a única entidade do Vale do Ribeira. A missão da Oncovalle é acolher o portador de câncer e seus familiares, contribuindo para a sua melhora e qualidade de vida. Lá eles têm assistente social, fisioterapeuta, nutricionista, enfermagem, entre outros profissionais. E fica localizada na rua Vitor Meirelles, número 195 Jardim Belas Artes. Telefone 3821 3883 e quem quiser estar ajudando a entidade, vou deixar o Pix aí na telinha. Oi, tudo bem Nath? Já estamos preparando a parte do café, tá? Tem cafezinho quentinho, fresquinho, bolinhos. Uma das parceiras desse projeto foi a fotógrafa Natália Vitorino, que cedeu seu espaço, seu trabalho, seu tempo. Nath, quando a gente te fez o convite para o projeto, qual foi a causa que te fez aceitar entrar nessa com a gente? Então, eu fiquei muito feliz com o convite, né? Porque já era uma coisa que eu queria fazer, já quando a Tawani veio conversar comigo. Você veio me apresentar também o projeto, né? Eu até falei que já era uma coisa que eu queria estar realizando também, né? Há dois anos atrás a gente fez um evento lá no Alcovale e foi uma experiência, assim, incrível. E desde quando a gente fez esse evento que eu vinha já com essa vontade de fazer, né? Um ensaio com as pacientes da Alcovale. Eu fiquei muito feliz com o convite e poder estar realizando esse ensaio delas hoje. E poder estar recuperando, né? E trazendo, assim, elas para, de novo, assim, né? Com um olhar diferente para elas mesmas, né? Poder trazer a autoestima novamente, né? Elas que passaram por um processo tão difícil, né? Descobrimento do câncer e todo o tratamento. Então, a gente acaba perdendo um pouco dessa essência e desse cuidado, desse autocuidado, né? Então, poder proporcionar esse dia para elas foi bem gratificante e importante, assim, né? Eu tenho isso como um propósito, né? Dentro da fotografia, dentro do meu trabalho. De todo ano, assim, né? Poder realizar alguma coisa, principalmente para mulheres, né? Porque a gente já passa por tantas coisas no nosso dia a dia e poder proporcionar esse dia feliz na vida delas foi bem legal. E como você está se sentindo agora no fim do projeto? Eu estou me sentindo realizada, gente. As fotos ficaram incríveis. Poder ver o gostinho de cada uma feliz, né? Com o resultado das fotos, com a maquiagem, com toda essa produção, né? Que a gente preparou para elas. Estou muito grata por tudo e pelo convite de vocês também. Muito obrigada. Muito obrigada, Nath, por ceder seu espaço, seu estúdio, sua casa, né? E o seu tempo também. Muito obrigada. Eu agradeço e contem comigo sempre. Obrigada. Parceria com os looks, loja Amo Boutique. E parceria com os sapatos, Marbor Store. Outra parceira do projeto foi a Luana Fernandes, cabeleireira e o Henry. Outra parceira do projeto é a maquiadora Karina Freitas, que fez sua obra de arte em todas as mulheres. Karina, como você se sentiu quando nós fizemos esse convite para você do projeto? Eu me sinto completamente zonjeada, porque é realmente um prazer fazer parte de um projeto tão importante, tão bacana desses. Então, eu me senti completamente zonjeada. E como você está se sentindo agora, finalizando o projeto? Realizada, porque meu trabalho é em prol de elevar a autoestima de toda mulher. E numa causa dessa, é muito mais importante ainda. Então, eu estou muito realizada e muito feliz com o resultado. Então, tá bom. Muito obrigada, Kar, por ter dado seu tempo, seu trabalho, sua obra de arte aí para essas mulheres tão incríveis. Muito obrigada. Gente, foi uma delícia poder participar desse projeto e passar a tarde todinha com essas mulheres sensacionais. Muito modelo. Sim. 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 Sarah, como você está se sentindo do dia de hoje? Conte para nós. Estou sentindo maravilhosa. Chique, elegante. Olha, sem palavras. Sem palavras? Sem palavras. Está gostando? Muito. Muito. Estou amando tudo isso. Então, está bom. Muito obrigada. Foi maravilhosa, linda. Também, com as fotos. Nossa, muito legal. Então, vamos curtir aí, né? Até o final, né? Sim. Ô! Então, tá bom. Obrigada. Imagina. Mais uma parceria top, a Ana Carol Muniz, consultora de moda, que esteve dando todo o auxílio para as pacientes na hora do look. Carol, vamos lá. Como que você está se sentindo no final desse projeto que acabamos de realizar? Muito feliz. E é assim, a questão da gratidão, de você ver o sorriso no rosto da mulherada, elas saírem se sentindo empoderadas, bonitas. Isso é o mais gratificante, acho que para todo mundo que está aqui, né? Sim. E quando a gente te fez o convite, qual foi a causa de você ter aceitado o que você sentiu? Fiquei muito feliz por terem lembrado de mim, né? Aliás, primeiro de tudo. Mas, assim, desde que eu comecei com o projeto internet, sempre foi meu foco. Levantar a autoestima. Então, assim, não podia ser diferente. Quando vocês vieram conversar, não tinha como não aceitar, né? Muito obrigada, Ana, por ter dedicado o seu tempo aí o dia inteiro com a gente. Muito obrigada a vocês. Adorei, foi muito bom. Obrigada. E aí, dona Aparecida, como você está se sentindo? Estou se sentindo bem. Sim, com o dia de hoje? Dia de hoje, é sim. Gostou? Gostei. Gostou? O que você tem a dizer sobre isso? Sobre hoje, sobre o que fizeram para vocês? Gostei. Muito bom. Muito bom. É? Então, tá bom. Muito obrigada, tá? Obrigada. Ela faz a obra de arte dela. Ela faz a obra de arte dela. E aí, dona Nena, você está gostando? Estou amando. Como você está se sentindo? Ai, uma rainha hoje. Uma rainha, é? Só dão, nota mil. Nota mil? Então, tá bom. Muito obrigada. São muito boas para nós. São mesmo, né? Todo mundo top. Manda um beijo para eles. Um beijo para todos os funcionários, né? Da nascida que nos veio. Verdade. E todos eles lá, né? São muito bons conosco. Nossa, maravilhoso. Ah, então tá bom. Vamos lá. Marlene, como que você está se sentindo com o dia de hoje? Estou me sentindo muito bem. Foi um dia maravilhoso. Agradeço a todas vocês. Sem palavras. Sem palavras? Gostou muito? Adorei. O que esse projeto significou para você hoje? Significou que a gente nunca pode desistir. Seguir em frente com nossos sonhos. Adorei. Ah, então tá bom. Obrigada a todas. Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Lá. Aí. Melhorou? E aí, dona Janete, o que você achou do dia de hoje? O dia de hoje foi muito legal. É? Muito bom. E como você está se sentindo? Eu estou me sentindo muito feliz. Muito feliz. Sim. Tem mais? Eu estou de nota mil. É. Foram vocês. Muito obrigado por tudo. Foi muito gostoso. Descontraído. Descontraído. bastante risada, todo mundo brincando, todo mundo brincando, alegre, gostoso. Então tá bom, obrigada. De nada. E nós tivemos o prazer de estar recebendo o pessoal do Boticário Registro para estar presenteando nos pacientes. Muito obrigada, pessoal do Boticário e as meninas por terem participado desse momento. Obrigada. Já tá linda. Já tá linda. Olha. Eu sou muito adulto. Eu sou muito adulto. Eu sou muito adulto. Pronto. Pronto. Desse dia linda. Com certeza. Vem ter um presente. Vem ter um presente pra gente. Obrigada. Obrigada. Que gostem. E a Maria. A Maria. A Maria. Da Boticário. Da Boticário. Lá da Amo Boticário. Aê. Uhul. Gente, estamos quase finalizando aqui. Está todo mundo. Gente, estamos aqui na última foto finalizando o projeto. Resultado das fotos lá no Insta Vitorino Fotografia. Espero que vocês tenham gostado do nosso dia. Foi corrido, né? Mas espero que vocês tenham gostado.